Música Refeições de dar água na boca, o sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Música Pratos preparados com carinho. Música Grande variedade de sobremesas. Música Restaurante Estefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Música Estefenon, o restaurante anexo ao ciclo operário em Farroupilha. Na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Música 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 Música